E aí pessoal olá pessoal você gosta de World of Tanks quem joga bastante tempo em quem joga pouco tempo tô fazendo alguns vídeos aqui a respeito do World of Tanks que a gente não encontra muito né a gente não encontra muito é um destaque no YouTube ou qualquer outro lugar do World of Tanks é pessoal falando muito pouco brasileiros falando muito pouco desse jogo jogo muito divertido muito legal só comenta pouco não posta muito vídeo tem algum conteúdo uns vídeos poucos vídeos é um jogo muito legal muito divertido é muito competitivo todo jogo é diferente é diferente um jogo diferente do outro se você faz uma tática no jogo dá certo não quer dizer que todas as vezes vai dar certo você tem que ficar mudando de tática às vezes alguém percebe você a gente chama de camper aquele cara que fica parado num lugar e esperando os outros vir até ele às vezes ele joga bem posiciona no lugar joga bem às vezes ele se posiciona na mesma tela se posiciona e não joga bem porque cada jogo é diferente é um jogo que eu gosto muito de jogar eu joguei pra ler muitos jogos e já é o único jogo que eu jogo atualmente esse tanque é um é o IS-7 é um tanque de tiro 10 é um tanque forte poderoso tem um tiro muito forte não é dos mais o tiro não que arranca mais não que arranca mais mas é um tanque dá bastante ricochete é um tanque legal bom de jogar aparece uma lâmpada em cima vocês vê que quando você chega num certo nível na guarnição eles mostra quando você o inimigo está apontando o canhão pra você aparece uma lâmpada indicando que tem alguém contando que é pra você é você se cobre se cuida sai da frente se mexe a não ser alvejado é em âmbito nacional é esse jogo ainda tem muito que crescer ainda acho que o pessoal não tem muita não tá tomando muita ciência do jogo tem conhecimento do jogo é no âmbito internacional os estados unidos rússia canadá japão alemanha somente alemanha só joga muito esse jogo muito legal para você conversar com o pessoal sei que tá aí é estudando inglês fala inglês quer praticar é muito legal tem como você conversar tem como você escrever tem um chatzinho chatzinho aqui no canto você pode conversar é muito legal o pessoal se eles brigam muito aqui no chatzinho é divertido você vê o pessoal conversando eu digo muito é tão falando com falando do outro aqui às vezes até se estranho é um jogo muito divertido eu vou postar alguns vídeos mostrando é mostrando na minha garagem como é que tá vocês vão ver como tá garagem eu vou dar algumas dicas algumas dicas de como proceder como ele jogar legal é você conseguir tem um destino destino é não ficar perdido abre uma árvore abre outra árvore abre outra árvore e não vai chegar no lugar nenhum ficar lá com 10 tir 5 não é legal fazer isso você demora muito para conseguir progredir na arvore e também um ricocheteou para que atirou nem o outro que deve só que o outro ricocheteou de novo aqui é bom gente tem que é bomzinho na verdade é um que eu assisti outro pegou na esteira mas não subiu nada na vida tá intacta ainda a lâmpada acendeu fica esperto lá para trás se mexe tem gente olhando você que dor é o meu e aí cocheio de novo e sempre eu não conseguia que tinha um mês a quem vai comprar ali mas a galera somente tá empatado lá em cima mostra o placar lá de cima aqui quando o 4 a 4 aqui é o meu cliente é um tanque antes de mim mas já era não tem como escapar de mim não não tem como escapar de mim ele tá com 49% cheio não tem como ele tem um cara que tá vindo pra me ajudar ali o caça-tanque tirou oito tem um tiro muito forte um pouquinho mas tomou na cabeça fez o serviço aqui opa um cara vindo ali 2 ao menos o jogo tá fácil não dá tão difícil o jogo tá fácil meu time começou ganhando o ruim quando você começa perdendo vou mostrar alguns vídeos que estava perdendo tem um vídeo aqui estava perdendo de 6 a 0 e não conseguimos virar ainda esse tanque está vindo é um tanque muito forte um object 267 um tanque muito forte 268 ele tem um tiro muito potente um tiro dele suga mais da metade da nossa vida não pode deixar ele acertar às vezes ele acerta um tiro só e mata que pega no caixa de munição pega e rebenta a gente não vou deixar não vou deixar não vou deixar essa parte de cima do meu capacete em cima da minha torre aqui é um tiro que eu tomei aqui ó o tiro que eu tomei aqui ficou aqui que fez o tiro ó deu uma lascada aqui deu uma lascada aqui ó rebentou com a torre mas não chegou não coloquei a bandeira do brasil aqui pra ele ficar legal você paga em ouro isso aqui porém você tem que comprar morrer a morrer com dinheiro na mão dos caras não tem jeito esse foi um jogo muito legal ganhei 65 mil moedas ganhei 3 mil de experiência foi um jogo muito bacana consegui tirar 4 mil e 200 e pouca de revidinha dos caras eu joguei muito bom os caras estão escrevendo aqui embaixo aqui ó pra não dominar a base pra gente matar aquele cara que sobrou aquele cara é um FV215B ele tem um tiro muito mas muito forte esse cara quer matar ele pra não capturar a base não quer pra matar ele só sai sangue nos olhos pessoal aí acabou acabou o jogo ganhamos legal então